ó fazendo a revisão aqui das iscas e a chuva começou agora pegar firme quem acompanhou o último vídeo meu aí que eu fiz uma isca pote de sorvete lembra que eu deixei a isca aqui e não borrifei nada nela feromônio mesmo que eu coloquei nela foi pouquíssimo foi bem improvisado agora agora eu tô voltando aqui para fazer a revisão dela e borrifar ela direito né porque ela ficou num local bem estratégico aqui acreditei que foi um local bem estratégico chegando aqui vamos ver ela olha ela aí ó bacana só que sem feromônio sem feromônio agora voltei para borrifar ela fiz feromônio e voltei para borrifar ela borrifar o redor sem dó não pode ficar com dó não feromônio você tem que fazer sem dó pode jogar sem dó espalhar bem que é para chamar a atenção mesmo das abelhas né aqui é um local bacana que eu coloquei ela e hoje eu voltei para passar o feromônio nela deixa ela quietinha aí ela pode capturar alguma abelha vamos sair dessa mata aqui agora eu vou lá olhar aquela aquela outra isca de experimento que eu fiz a isca de meio litro 500 ml eu pus na outra árvore ali eu pus ela deitada agora nesse vídeo aqui eu vou corrigir ela colocar ela na vertical tirar ela da horizontal e pôr ela na vertical bacana e aí